oi gente a receita de hoje é de um mocotó com dobradinha vocês quer ver o passo a passo? então não pule esse vídeo fica comigo até o final mas antes pessoal não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal quem não for inscrito e ativar o sininho de notificação eu vou começar pessoal com o beco eu tenho aqui mais ou menos 100 gramas de beco o beco tá pulando o beco pulou gente tá com vida vou colocar aqui uma colher bem generosa de alho o beco tá pulando assim meu Deus e já vou acrescentar a cebola só que eu não vou colocar tudo não e aí já vou colocar a dobradinha essa dobradinha pessoal já tá fervida com vinagre eu perdi a dobradinha e perdi o mocotó por 20 minutos e vou colocar também o mocotó perceba que já tá fermentado virar assim pronto e aí pessoal estão gostando da nossa receita de hoje coloque aqui nos comentários que vocês estão achando coloque nos comentários também de onde você está assistindo nossos vídeos porque pra gente é muito importante saber né minha mãe agora eu vou acrescentar aqui o colorau páprica doce e o como é que chama esse negócio tá safrão dá uma misturada nossa esse beco parece estar vivo tá pulando da panela ele já pulou uns três aí já é esquecer de matar o pôrico muito engraçado é gente agora eu vou acrescentar o restante dos temperos aqui eu tenho tempero baiano chamichu tempero completo e tomilho temperinhos fácil de encontrar na feira né mãe fácil de encontrar na feira e opcional gente se estiver usando um tempero aqui que vocês não gostam não precisa usar eu adoro esses temperos que eu tô usando então é opcional pode usar o que tem em casa né que já tá acostumado eu vou acrescentar também logo sal eu tenho aqui uma colher de sobremesa de sal depois acerto eu tenho o pimentão aqui eu vou colocar só metade desse pimentão também o cheirinho já tá bom pessoal é tô sentindo e o bacon parou de pular parou agora parou de pular agora pessoal eu vou colocar eu tô usando duas pimentas de cheiro essa pimenta não arde quem gosta coloca pimenta calabresa mas eu não gosto eu gosto dessa pimenta de cheiro porque dá um sabor especial e não arde e eu prefiro ela também porque eu acho muito mais saborosa é adoro eu vou acrescentar também o tomate metade né agora gente eu tenho aqui cheiro verde salsa e cebolinha pessoal a quantidade do mocotó e da dobradinha vai de acordo com a quantidade de pessoas que tem na sua casa eu tô fazendo aqui de acordo com as pessoas que tem aqui agora gente eu vou colocar água de fogo essa água nem deu tempo esquentar mas eu vou cobrir de água e vou deixar aqui meia hora na pressão depois eu volto mostrar o resultado pra vocês tá joia agora tampar daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado gente olha só tá soltando do osso que maravilha eu vou colocar mais cebola restante do tomate pimentão mais um pouquinho de cheiro verde dá um cheiro pessoal maravilhoso aí eu vou deixar aqui só engrossar mais esse caldinho e já volto pra finalizar e mostrar pra vocês como ficou prontinho gente olha só que maravilha olha só tudo macinho soltando do osso nossa que delícia e o cheiro meu deus do céu muito bom e o vídeo de hoje foi esse pessoal espero que vocês tenham gostado espero vocês no próximo vídeo é isso aí pessoal fique com deus